O que é o Januário Kibato? Está aqui o Januário Kibato, 57 anos de idade. Foi acreditado, a 10 de novembro de 2014, em Abuja, como embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola, na República da Nigéria. A partir da Abuja, estende a sua autoridade diplomática como embaixador não-residente às repúblicas do Bani, Togo e Níger. No Palácio Presidencial, que tem a designação oficial de Azo Roque Presidencial Vila, está aqui o Kibato cumpriu o ritual digno da dimensão da acreditação de um embaixador de um país estratégico como Angola. Foram executados os hinos nacionais das Repúblicas de Angola, respectivamente Angola Vente e Federal da Nigéria, Arise ou compatriotes, que em português significa levantai-vos ou compatriotas. Sob o olhar da gigante rocha Azo, um monolítico geológico de 400 metros que circunvizinha a vila presidencial em Azo-Couro, o embaixador Kibato passou em revista as tropas em Pará. Um ritual observado ao som da banda musical do Azo Roque, que é nada mais que a vila mais protegida da Nigéria. Já no Salão Nobre, o embaixador foi apresentado ao chefe de Estado da Federação, Sua Excelência, Goodluck Ebele Azequie Jonathan, que governou a Nigéria de 2010 a 2015, depois de cumprir três anos como vice-presidente. Sr. Presidente, eu tenho a honra de apresentar a senhora Estatio Januario Chibata, a senhora que está aqui apresentando as letras de pedidos, acredito ele como a senhora extraordinária e o potencial da República de Andorra e da República de Andorra. Porém, ele vai introducer a sua esposa e membros dos Estados Unidos. O ex Depois de entregar as cartas credenciais, o embaixador Stáquio Kibato apresentou ao presidente da Good Luck Jonathan a embaixatriz de Olinda Kibato e sua equipa de diplomatas. Como mandam os ditames da diplomacia, fechou a sua estadia no Azorock Vila com a assinatura do livro de honra que simboliza a sua passagem pelo Palácio Presidencial. Depois da Nigéria, o embaixador Stáquio Januário Kibato foi acreditado na República do Benin a 23 de janeiro de 2015 pelo presidente Thomas Bonet Yaghi, o sétimo presidente constitucional da antiga Daumé. Sua Excelência Thomas Bonet Yaghi foi o sétimo presidente do Benin que governou o país por 10 anos. Com 112.622 km², o Benin tem uma população acima de 12 milhões de habitantes. A língua oficial é o francês. A capital constitucional é a cidade de Porto Novo e tem a sede do governo na cidade de Cotonou. A antiga Daumé está na região ocidental da África fazendo fronteira com a Nigéria, o Niger e o Togo. Já no Togo, o ritual repetiu-se com o presidente Fauro Nassimbe, no dia 15 de janeiro de 2016. O embaixador Stáquio Kibato passou em revista a guarda de honra da presidência togolesa e entregou as cartas credenciais ao presidente Fauro Nassimbe que o habilitam como embaixador não-residente. O Togo, oficialmente República Togolesa, está no oeste de África e é constituído por um território que reúne povos de diferentes origens. É um importante centro de comércio regional, graças ao Porto Franco, da sua capital, a cidade de Laumé. Tem cerca de 10 milhões de habitantes. A 21 de setembro de 2016, o embaixador Stáquio Januário Kibato encerrava o ciclo de acreditação em alguns países da África Ocidental na República do Oníge. O diplomata angolano foi acreditado pelo presidente Mamadou Yusofo, que governou no Níger de 2011 a 2021. O Níger é o maior país da África Ocidental, com 1 milhão 270 mil quilómetros quadrados e uma população calculada em 20 milhões de habitantes. A encravada no deserto do Zara limita-se com as repúblicas da Nigéria, Argélia, Líbia, Burkina Faso, Tchad, Penin e Mali. O seu principal minário de exportação é o urânio. Sua Excelência, Stáquio Januário Kibato, nasceu a 25 de março de 1965. Mestre em Estratégia, é licenciado em Economia e diplomado em Relações Internacionais pela Academia de Estudos Africanos da Rússia e pelo Centro de Estudos Estratégicos de Brasília, Brasil. Tem duas pós-graduações, em Pedagogia e em Teoria de Estratégia, feitos em Portugal. Estudou também Geoestratégia no Centro de Estudos Estratégicos de Munique, Alemanha. O seu percurso na diplomacia iniciou em finais da década de 1980, onde foi segundo secretário da Missão dos Estados da Liga da Frente na Namíbia. Em 1991, é nomeado Cónsul-Geral de Angola em Oxacati, República da Namíbia. Em 1999, é nomeado Chefe Adjunto da Missão Diplomática de Angola na República da Zâmbia. Em 2014, é nomeado Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Angola na República Federal da Nigéria. As suas aptidões linguísticas passam por falar fluentemente seis línguas, nomeadamente inglês, francês, espanhol, quimbundo e oxivambo. Fala também africense, alemão e russo. Fala também africana. Fala também africana.